Para quem não conhece, esse é um moedor de carnes. É um moedor caseiro, todo em ferro. Acredito que hoje não se utiliza mais, né? Mas dá para restaurar, deixar ele com a cara nova e utilizar na decoração. Esse aí vai ser utilizado como floreira. A cliente disse que vai colocar flores artificiais. Tô dando aí uma cara nova com a tinta spray da Tecbond, a Super Color Expression. Deixo secar de um lado e viro para aplicar a tinta do outro lado também. Já vou mostrar como que ficou e já vai deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhando com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau!